Eu não consigo me conter, vocês dois são muito sortudos de serem tão compatíveis um com o outro. É melhor você aprovar esse casamento, senão o nosso filho vai acabar fugindo pra capital com a sua filha. Depois não venha reclamar. Então deixem-nos fugirem, assim a gente economiza dinheiro. O que disse, papai? Vocês já transaram? Já transaram? Hein?